Tudo que a Thaís fez para vir para cá, vocês não devem fazer. Só que brasileiro é um bicho que deve ser estudado, né? Porque fala, ai, a Thaís me inspirou, inspirou a fazer besteira. Pois é, eu estava olhando no seu canal, né? O meu vídeo é o quarto mais visto do seu canal. Ele tem muito mais visualização do que a quantidade de seguidores você tem, né? Olha só que loucura isso. Então vamos lá, rapidinho. Fala rapidão de você, de onde você era do Brasil, você está aqui há quanto tempo, como você veio, bem rapidão. Eu vim de São José dos Campos, São Paulo. Vim em 2018, fevereiro de 2018, só eu e três crianças, meus três filhos. A gente está aqui já fez cinco anos, tem cinco anos e pouquinho, né? E moramos, chegamos para morar em Orlando, na Flórida, moramos três anos aí e já tem dois anos aqui. Mas por que o teu vídeo fez sucesso por causa que você veio com menos de mil dólares ou mil dólares, né? Porque eu vim com mil dólares e três crianças, né, Paula? Não deixei meus filhos para trás. Isso aí. Tá, e vamos lá. Então, daí você ficou três anos direto aqui, em Orlando. É. Os três primeiros anos foram todinhos aí, até porque as condições eram muito limitadas financeiramente. Nem passear eu passeava. Então, era bem limitado, eu não saía daí. Quando foi 2020, se eu não me engano, chegou... O Covid foi 2020 aqui, né? E aí eu... Depois que eu tive Covid, que eu decidi mudar. E aí eu vim para Colômbos. Você conhecia alguém em Colômbos ou não? Não, eu não conhecia ninguém. Eu também... Do jeito que eu vim para a América, eu vim para Colômbos. Sem conhecer nada, nem ninguém, sem dinheiro. Então, para vocês verem, ela ficou três anos aqui e mesmo assim, estrogla. Eu não conseguia... Não conseguia, né, sobre... Você estava sobrevivendo, você não conseguiu crescer praticamente. É, não. Aí, não. Os três primeiros anos foram muito difíceis. Foi de muita... Foi muita batalha, né? Porque eu cheguei com mil dólares, três crianças. Não tinha dinheiro para comprar um carro. Não tinha como me locomover sem precisar pagar um Uber ou depender de outras pessoas. Então, para trabalhar, eu precisava que alguém passasse para me buscar. Eu tinha quem passasse para me buscar, né? Tudo. Mas... Acaba ficando bem limitado. Não ficava... Nunca fiquei sem trabalho. Mas não dava também, porque... Quando você chega com dinheiro, você tem uma folga ali para você resolver coisas. E eu não tinha essa folga. Então, eu tive que morar de roommate, que é alugando o quarto quase dois anos, né? Foi por dois anos eu morei com outras pessoas alugando o quarto. Eu e as crianças em um quarto só. E depois dos dois anos que eu fui conseguir o meu primeiro apartamento sozinha, e foi meu primeiro ano aí com um apartamento só para mim, foi quando eu também consegui o meu primeiro carro. em 2019, foi quando eu consegui comprar o carro. 2019? Não, 2020. Janeiro de 2020, consegui comprar meu primeiro carro, e depois perdi o carro por conta que eu tinha pego Covid. Fiquei, né? Porque não pagou, né? Para as pessoas entenderem. Não é que perdeu o carro. Perdi o carro para o banco. É, perdi o carro para o banco, devolvi o carro para o banco, porque eu peguei Covid e não tinha como pagar. Fiquei um mês de cama, não foram só alguns dias. E, enfim, daí depois que eu me curei do Covid, eu voltei a trabalhar, mas eu trabalhava na pintura. Então, também já trabalhei em muitas coisas aí. Pintura, demolição, limpeza, construção, um monte de coisa. Só não fiz o bric. E lavando louça também, restaurante, eu fazia de tudo um pouco. E aí, como não estava dando mais para mim, eu decidi sair daí. E por que Ohio? Quem tu falou de Columbus, Ohio? Eu, quando eu estava pesquisando Estados Unidos, lá atrás, sete anos atrás, mais ou menos, o primeiro lugar que veio para mim foi Cleveland, Ohio. E aí, o primeiro lugar, até isso eu falo no primeiro vídeo que eu fiz com você, que o primeiro lugar que apareceu para mim e me chamou a atenção foi Cleveland. E eu não conhecia Columbus, não sabia que existia Columbus. Só que as coisas foram acontecendo e eu acabei parando em Orlando. Era o último lugar que eu queria na vida e eu acabei parando aí. E quando eu estava com Covid, né? Quando eu vi que eu já estava mais ferrada na vida do que eu cheguei, porque eu cheguei com mil dólares e eu estava literalmente sem dinheiro por ter ficado de cama, eu comecei a pesquisar opções, possibilidades. Aí, a ideia inicial era ir para a Carolina do Norte. Só que, como Deus sempre prepara as coisas para mim, ele me trouxe para cá. Ele tinha propósitos para mim aqui em Ohio e literalmente preparou tudo. Então, eu cheguei aqui em Ohio com o apartamento certo, com o trabalho para começar. Já tinha que chegar numa data específica, porque eu ia começar a trabalhar já no dia seguinte. Deus preparou tudo para mim, literalmente.